O último jogo, o Goiás toma um gol na Série B. Se esse é o ponto que mais te preocupa para a sequência aí. Boa noite a todos. Uma vitória que era esperada, porque nós sabíamos que depois desses últimos nove pontos disputados, a equipe somou apenas um e está muito abaixo daquilo que a gente pensa e quer. Eu vi um Goiás no primeiro tempo jogando bem, embora a gente tenha encontrado um ambiente muito adverso dentro da nossa casa, o que não é normal, então isso de certa forma também impactou na nossa atuação. Mas eu ainda vi uma equipe bem consciente que jogou melhor que o Havaí. Melhoramos bem na segunda etapa, fizemos o gol logo cedo, fizemos o 2 a 0 e quando a gente tinha o jogo sob controle, nós acabamos tomando mais um gol, é o décimo sétimo, assim como você falou na sequência. Depois eu falo mais especificamente sobre isso. E aí no final é aquela dificuldade em função de um sufoco que o adversário te põe, porque ele vê a possibilidade do empate. E a nossa equipe naquela altura do jogo tinha alguns atletas que estavam muito desgastados porque não vinham jogando. Então isso também, de certa forma, pesou um pouquinho ali no final. Mas acho que o mais importante é que a gente venceu. É uma vitória que nos recoloca no caminho novamente, que é o nosso desejo, óbvio. Mas o décimo sétimo gol tomado me preocupa, me chateia, porque uma equipe que está brigando ou que quer brigar lá em cima não pode ter essa marca negativa. É sim um calo a ser revisto ao longo da semana. Normalmente a gente não tem tanto tempo assim de tempo entre uma partida e outra para se avaliar dentro dos treinos e tudo mais. Mas a gente vai tentar atacar isso daí. Hoje o mais importante era a gente vencer, independente se jogássemos bem ou não, atingirmos o objetivo, é isso que importa. Marcinho, boa noite. Boa noite. O que vocês pegam é uma crise do Goiás, não é de 2024, uma crise aí que vem de 10 anos. Público zero é tirar a questão do sócio-torcedor, cancelar. Até que ponto essas questões fora de campo, do torcedor, influenciam para dentro de campo no seu trabalho quando a bola rola? Queria também que você pudesse falar, numa entrevista que você deu, a questão, se tiver jogador na balada, se não tiver, o Matheus Gonçalves é o primeiro que caiu nesse, naquele seu, entre aspas, disco e balada? Vamos lá. Para ser bem objetivo, sobre o Matheus, o Lucas está aqui e como é um assunto mais administrativo, ele vai falar depois. Mas é uma nós sabemos e eu não vou fugir disso não. Eu tinha dito lá atrás e isso está valendo. Tá? Ponto. Sobre a influência daquilo que a gente escuta no estádio, o dia que você joga com o estádio cheio, é óbvio que você não escuta muita coisa que escuta o dia que o estádio está vazio. E hoje foi um dia assim. Nós escutamos demais, muitos protestos. A gente sabe que o dia a dia no Goiás, ele não está sendo fácil. Existe uma questão política, existe uma questão de que não estamos entregando aquilo que o torcedor espera. Então, tudo isso tem um impacto, a gente entende. Nós já estamos há bastante tempo no futebol. É necessário que tenhamos calma nessa hora, para saber entender também as pessoas que estão fazendo o protesto. Eu acho que todo mundo tem o seu direito, desde que não passe da conta. Eu achei o manifesto do torcedor bacana, porque não foi violento, porque ninguém aguenta mais isso no futebol. Essa violência nos aeroportos, no centro de treinamento. Então, a gente respeita muito isso daí, porque sabe que o Goiás deveria estar melhor na tabela e, infelizmente, isso não está acontecendo. Nós temos ainda jogos o suficiente para buscar nossa classificação, para encostar no G4, que é nosso objetivo. A gente vai lutar muito por isso, mas a gente entende tudo o que está acontecendo. Há um impacto sobre a atuação da equipe? Há um impacto, sim. Você percebe que nem todos os jogadores são experientes que entraram em campo. Então, tem um ou outro que acabam sentindo mais, que fazem um jogo mais simples, porque não querem arriscar, para não errar, para não ser vaiado. E isso, de certa forma, acaba impactando no desenvolvimento do jogo. Embora, no meu ver, o Goiás fez, durante 60, 70 minutos, um bom jogo. Nada extraordinário. Mas também não foi uma equipe abaixo daquilo que todos nós esperávamos pela formação, por algumas ausências, alguns desfalques, enfim. Eu acho que deu para o Goiás fazer um jogo bom para vencer por 2x1. Nada mais do que isso. Boa noite, Mancini. E agora é tentar essa sequência, Mancini, uma sequência positiva, realmente, para que esses pontos valham mesmo ali, se multipliquem ali, para realmente entrar na briga de novo pelo acesso. Nós temos em mente que hoje a gente tem que resgatar algumas coisas. E não é só resgatar o número de pontuação necessária para encostar no G4. A gente tem que resgatar o nosso torcedor, em primeiro lugar. A gente tem que resgatar alguns conceitos que a nossa equipe não vem demonstrando dentro de campo. Hoje teve uma atitude muito bacana. Todos os jogadores brigaram ao máximo. Faltou um pouquinho de futebol? Faltou. Mas eu acho que teve empenho e isso é o princípio de tudo. A gente não pode esperar que uma equipe vá vencer uma partida somente com a técnica. Ainda mais jogar na Série B. Tem que ter disposição, tem que suar a camisa. E eu acho que o Goiás hoje atingiu isso daí. Mas para que a gente possa encostar no G4, nós temos que jogar mais. A gente tem que apresentar o melhor resultado também dentro de campo. Marcini, duas de uma só. Foi passado pelo Goiás, que quarta e quinta-feira trabalhos em dois períodos na preparação para o jogo de hoje. É o porquê que isso aconteceu, tá? A primeira pergunta. E a segunda colocação. Hoje na Band News, o ex-presidente João Bosco Luz, aqui do Goiás, atualmente é conselheiro, ele colocou de forma clara que esse time não sobe para a Série A, na visão dele e João Bosco Luz. E ainda há pouco você colocou sobre a questão da política que o Goiás está vivenciando. Como é que você está trabalhando no dia a dia para blindar o seu elenco, até de repente não deixar que esse clima extra-campo de política atrapalhe o trabalho de vocês no dia a dia? Então, na verdade a gente não tem como blindar de tudo, porque hoje, se você andar com o celular na mão, você a todo minuto vai ver alguma notícia. Então não tem como a gente blindar. Eu gosto sempre de falar para o meu atleta, para o meu elenco, que a gente tem que olhar no olho e falar a verdade sempre. Ponto. Então, se a gente não tem uma campanha condizente com aquilo que foi investido e que o torcedor espera, nós vamos ter crítica, isso faz parte do futebol. Nós temos que entender, assimilar, falar um pouco menos, jogar um pouco mais. É uma frase antiga, mas é uma frase que cabe para esse momento do Goiás. Para que a gente possa readquirir o caminho, botar novamente a nossa equipe no eixo, para que possa disputar perto do G4. Nós temos ainda jogo suficiente para isso, mas é necessário que a equipe tenha a disposição que teve hoje, com um pouquinho mais de futebol. Eu já falei muito sobre isso, mas não dá para você blindar tudo. O cara que está no futebol, hoje, que faz parte de uma equipe do tamanho do Goiás, ele já passou por muita coisa na vida. Ele, para chegar a ser um jogador de futebol ou integrar o quadro de funcionários do Goiás, ele tem que ser um vencedor, porque ele já passou por muita coisa lá atrás. Então, ele tem que saber assimilar. E a tua outra pergunta, que foi sobre os dois períodos. Foi sim uma decisão minha para a gente dar uma apertada e mostrar que a situação não está boa. E se não melhorar, vai continuar assim, porque quando você tem qualquer tipo de sangramento, você tem que estancar o sangramento. O fato de eu levar o atleta em dois períodos, eu que dei uma entrevista recentemente falando sobre isso, não quer dizer que o atleta vai ter dois tipos de treinamento naquele dia, porque a gente tem que recuperar o jogador. Nós temos a parte clínica, com fisioterapeutas, com fisiologistas, que precisam de tempo também para a recuperação do jogador. Nós jogamos lá em Ribeirão segunda-feira e jogávamos hoje. Então, muitos atletas que jogaram, viajaram, estavam desgastados. A gente também usa exatamente para isso, para que esse tempo seja bem aproveitado. Se ele fez dar certo ou não, não sei, mas vai continuar. Vai continuar, porque quando você tem qualquer tipo de problema, seja de ordem familiar ou profissional, você tem que apertar o cerco, essa é a verdade. E a gente está apertando, o torcedor pode ter certeza que não só eu, o Hever que está aqui do meu lado, o Lucas Andrino, a gente está imbuído das melhores intenções. E quando as coisas não dão certo, a gente tem que botar alguma coisa na mesa, para que você mostre ao atleta que ele não está desempenhando aquilo que pode.